Vou pegar o corredorzinho aqui, ó A moto é um adianto no trânsito, né rapaziada? Imagina você aqui num trânsito desse, no sol, em pleno meio-dia, voltando do trabalho, com fome, estressado, calor, carro sem ar-condicionado Vixe, meu Deus Esse cara vai entrar, qual é a do tiozinho? Ele tá, às vezes, acaba realmente esquecendo o pisca-alerta ligado, né? Acontece Tchau Tchau Tchau